anteriormente em Jezabel acertei tudo com os anciãos nobres e paguei duas testemunhas testemunhas de acordo com as leis desse povo aquele que não cumprir o jejum estará blasfemando contra o Deus de Israel não me lembro de ter autorizado este jejum o conselho de anciãos da cidade deu a ordem após receberem uma carta com seu selo senhor meu selo senhor Nabote Abner Itadeu o que significa isso esses homens blasfemaram contra Deus e o rei não pode ser Samira vai na casa da viúva Temmima que trabalha na taberna eu vou mostrar onde ficar Temmima sou eu Samira Temmima Temmima conhecemos o senhor Nabote sabemos o quão fiel ele é a Deus mas se são inocentes os anciãos os absorverão condenamos Nabote e seus filhos a morte por apedrejamento por favor por favor eu imploro me soltem por favor sua esposa mãe eu tenho uma filha pequena moço eu sei quem ele é cretino quem foi e só vou te dizer se você devolver a minha taberna está louco procuramos pelas ruas becos estabelecimentos e nada de Samira não passou nem na casa de amigos como pode alguém sumir assim se você me der o pergaminho de posse da taberna eu conto que ele levou mãe não 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 Ai! Oi! Oi, mãe! Estão na frente! Estão na frente! Estão na frente! Estão na frente! Excelente, Moisés! Que seja cumprida! Meu amor... Meu amor... Meu amor... Você é o seu filho? Meu amor... Meu amor... Meu amor... Elohim! Elohim! Afiute! Ai. Ai, ai. Ai. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele... Ele foi. Sabe, né? Meus filhos, nós, nós cremos no Deus justo. Estamos vagando por algo que não fizemos. Mas Ele sabe e Ele vai nos fazer justiça. Vamos perder nossas vidas, mas não perderemos nossa fé. Isso ninguém vai arrancar de nós. Meu Deus. Nos entregamos a Ti. Amém. Amém. Morte aos pecadores. Morte aos pecadores. Morte aos pecadores. É isso aí. 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 É isso. É isso. Então... Você... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Nós temos... É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Está... Tudo... É isso. Agora... É... Eu... É isso. É... É isso. 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 É... É isso. É isso. É... É isso. É isso. É isso. É isso. É... E... É isso. É isso. É isso. É... 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 É isso. É... 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 É...